Há mais de meio século, a Comédia Nacional apresentou outras de sangue, os campos de Essa obra de Frederico III, a Lorca, vinha de outros campos, distantes, campos de Andaluzia. Era uma tragédia de famílias inimigas, um casamento acabado, uma noiva roubada, dois homens que se apunhalavam com uma mulher. A mãe de um dos mortos exigia da outra. Quer-se calar, por favor, não quero prantos nessa casa. Suas lágrimas, são lágrimas dos olhos, nada mais. Margarita Xirubu era em cena aquela nem altiva e dolorida, quando os aplausos se apagaram. Um pião, um pouco, aproximou-se de Margarita e disse, chapéu na mão, cabeça inclinada, os meus mais sinceros pesados, senhor. Eu também perdi um filho. Obrigado. Aplausos Obrigada.